Olá, eu sou Carolina Sardá e hoje é quarta-feira, dia de mulheres na história e a história que eu vou te contar hoje é sobre Leolinda Daltro, a fundadora do primeiro partido feminino no nosso país. Mas antes de começarmos, é claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você não é inscrito e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade por aqui. Agora Zé, pode rodar nossa vinheta! A sufragista Leolinda de Figueiredo Daltro nasceu na Bahia em 1859. Sua mãe era indígena do povo Tupinambá e o seu pai era português. Leolinda casou muito cedo, como era costume na época. Do seu primeiro casamento, nasceram dois filhos, mas logo se separou e decidiu estudar para se tornar professora. Afinal, ela também tinha que trabalhar pra manter o sustento de casa. Aos 24 anos, já casada novamente, ela se mudou pro Rio de Janeiro em busca de oportunidade. Nessa época, o Brasil era governado por uma monarquia muito frágil e as ideias republicanas começavam a ganhar força. A coroa resistia fortemente à abolição da escravatura, enquanto o movimento abolicionista se espalhava pelo país. Foi então que Leolinda se estabeleceu no bairro de Cascadura, no Rio de Janeiro. Foi quando ela conquistou um cargo de professora. E nessa época, ela ficou muito famosa por defender com inhas e dentes o direito dos indígenas. Em terras cariocas, ela se aproximou do republicano positivista Quintino Bocaiuva e estabeleceu uma amizade muito pessoal com Orsina da Fonseca, a primeira mulher de Hermes da Fonseca. Como precursora do indigenismo no Brasil, Leolinda lutava pela integração dos indígenas brasileiros por meio da alfabetização laica. E empregou todos os recursos disponíveis para iniciar, em 1896, um projeto ambicioso de percorrer todo o interior do Brasil e colocar em prática suas ideias de alfabetização laica. Vale ressaltar que naquela época, o debate público sobre a questão indígena oscilava bastante entre a promoção da catequização associada à aculturação completa das aldeias e a defesa da eliminação sumária das populações originárias remanescentes no nosso país. Então, por isso é importante a gente falar que em 1896, quando a Leolinda começou a percorrer o Brasil alfabetizando os indígenas, ela enfrentou diversas igrejas e poderosos locais que queriam catequizar os indígenas. Foi então que, deixando os filhos sobre o cuidado de parentes, Leolinda parte sozinha, passando por São Paulo e chegando a Uberaba, no Triângulo Mineiro. Em São Paulo, encontrou apoio, principalmente financeiro, vindos de membros influentes da elite, como o fazendeiro e político republicano Eduardo Prado, Horace Lani, diretor do Colégio Mackenzie, Caio Prado, Martinho Prado e Elias Falso. No entanto, à medida que ela avançava, encontrava muita resistência às suas ideias, sendo até mesmo escorraçada de Uberaba por uma multidão da elite local. Por conta de sua ousadia, recebeu diversas denominações, como a Mulher do Diabo, Louca de Hospício e até mesmo Anticristo. E a imprensa da época assim a descreveu, abre aspas, Santa, anjo, excêntrica, monomaníaca, visionária, heroína, doce mãe, aproveitadora e herege. Foram alguns dos títulos que ela obteve de admiração e de desafetos. A trajetória da professora Leolinda Dautro na alfabetização das comunidades indígenas em sertões no interior brasileiro se encerrou no ano de 1897. No livro Da Catequese dos Índios do Brasil, Notícias e Documentos para História que ela publicou em 1920, ela relata esses episódios de perseguição que sofreu e também um atentado que ocorreu contra ela em Conceição do Araguaia, no qual foram assassinados o coronel Leão Leda e seu filho. De volta ao Rio, ela funda o Grêmio Patriótico Leolinda Dautro, visando defender ainda mais a alfabetização indígena sem interferência religiosa. O tema gerava divisão na opinião pública carioca, especialmente porque, apesar das resistências, o governo federal decidiu criar o Serviço de Proteção ao Índio em 1910. Por isso que eles ainda usam o termo índio e não indígena, ou povos originários, como utilizamos atualmente. Mesmo após uma década do seu retorno dos sertões, Leolinda conseguiu saborear uma pequena vitória, embora ela não tenha sido convidada para a cerimônia de fundação do SPI. Não contente em lutar pela incorporação da alfabetização laica para os povos originários, Leolinda iniciou a sua defesa pelos direitos das mulheres à participação política. Com base na ambiguidade da Constituição de 1891, ela solicitou seu alistamento eleitoral, porém seu pedido foi negado. Após isso, ela decidiu fundar o primeiro partido feminino na história do nosso país, o Partido Republicano Feminino, o qual mobilizou diversas mulheres pela luta ao direito ao voto no nosso país. Nessa época, ela também comandava a Escola de Ciências, Artes e Profissões Orsina da Fonseca, no Rio de Janeiro. Inspirado no movimento sufragista inglês, o Partido Republicano Feminino não apenas reivindicou pelo direito ao voto, mas também por condições justas de trabalho e educação para as mulheres brasileiras. Esse partido foi o primeiro a liderar a luta pelo direito ao voto no Brasil e que mais tarde, em 1922, seria substituído pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundado por Berta Lutz. Mas que eu vou te contar a história em outro vídeo. É muito interessante observar que a Leolinda questionava por que o sufragio feminino não estava na Constituição de 1891. Até porque, na Constituinte de 1890, houve um forte debate sobre conceder o direito ao voto às mulheres, porém, todas as ideias foram derrotadas. Isso porque diziam que se acabaram com a família brasileira. Foi então que, em dezembro desse mesmo ano, a Leolinda liderou um grupo com 27 mulheres, entre professoras, escritoras e donas de casa, que se reuniram no Rio de Janeiro para assinar a ata de fundação do partido. A meta desse grupo era se organizar para reivindicar pela cidadania plena das mulheres. Por isso, o programa que elas assinaram destacava a luta pelo sufragio feminino como o primeiro passo para incorporar de vez as mulheres na vida pública. E é que eu trago uma curiosidade para vocês sobre as sufragistas daquela época. A Orsina e a Leolinda, como eram firmes defensoras da igualdade dos sexos, fundaram a linha de tiro feminina Orsina da Fonseca. O objetivo era que as mulheres pudessem ter treinamento de armas de fogo. Por mais de 10 anos, Leolinda e seus colegas de partido, incluindo a poetisa Gilca Machado, foram as protagonistas da cena política carioca. As investidas da professora Leolinda colocavam cada vez mais lenha na fogueira sobre a questão das mulheres na vida pública, como se percebe em algumas cartas enviadas por leitores aos grandes jornais cariocas da época. Em 1918, o leitor Turíbio Rabioli, que se identificava como militar, enviou uma carta indignada ao Jornal do Brasil, endereçada ao articulista Carlos de Laer. A fúria do leitor estava concentrada no caso de Maria José Rabelo, que recente é conquistado o direito de participar do concurso público do Itamaraty, que tinha sido aprovada. Rabiolington, de repressão ao jornalista, disse, que a defendam a esma professora D'Altro e outras senhoras interessadas na masculinização do seu adorável sexo, assazo compreendo, mas não que se lhes agregue vossa mercê de quem esperávamos tivesse mais juízo. É importante dizer que toda essa movimentação da Leolinda gerava diversos comentários na época. Ela dividia opiniões, mas aproveitava todas as oportunidades que tinha para jogar luz em cima da condição feminina no Brasil. Foi então que, em 1919, Leolinda decide dar um passo audacioso. Ela se lançou candidata à Intendência Municipal do Distrito Federal, uma espécie de prefeita. Foi então que, em outubro, ela concedeu uma entrevista à revista feminina, justificando a sua entrada na política. Nas palavras dela, abre aspas, Como mulher que sou, em um sentido superior de altruísmo, tenho me preocupado com a necessidade de minorar o sofrimento humano e de se atingir uma melhor distribuição da justiça. Ou seja, ela estava lá para representar as mulheres e lutar contra a discriminação e a desigualdade de gênero que imperava naquela sociedade na época. Ela não tinha medo de levantar a sua voz por direitos e justiça. Foi então que, em 1920, ela publica o livro da Catequese dos Índios do Brasil, reunindo registros e relatos das suas passagens pelos sertões no Brasil. E saiu na tipografia da escola Orsina da Fonseca. Mas, assim, demorou um pouco para ela soltar esses documentos. Até porque a Leolinda explicou que essa ideia que ela tinha de alfabetização laica dos indígenas não tinha lá sido muito bem recebida. Foi então que, a partir desse ponto, ela começou a acompanhar à distância a atuação da segunda geração de feministas. E foi então que, finalmente, em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto. E Leolinda declara ser uma pessoa feliz e que já podia morrer depois de ver a vitoriosa luta das mulheres pela sua emancipação política. E Leolinda sempre esteve ali, na vanguarda das causas femininas e deixando um legado enorme para a história. Porém, em maio de 1935, Leolinda nos deixou em um trágico acidente de carro. Quando ela partiu, a revista Mulher da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino prestou homenagens e destacou seu papel pioneiro no feminismo no Brasil. A revista reconheceu que Leolinda teve que enfrentar uma das armas mais poderosas usadas pelos difamadores de mulheres. O Ridículo. A publicação ressaltou que Leolinda não se limitou ao ativismo feminino. Ela também se dedicou à alfabetização de milhares de analfabetos, mesmo consumindo seus últimos dias. A revista carioca Ilustração Brasileira, em sua edição de junho de 1935, também marcou o falecimento dessa mulher revolucionária para a sua época. Leolinda deixou uma marca grandiosa na história. E sua falta foi sentida por todos que reconhecem suas contribuições. Em 2003, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro fez uma bela homenagem à Leolinda Dautro. A resolução número 233 instituiu o diploma Mulher Cidadã Leolinda Dautro. Uma lembrança que permanecerá para sempre. A cada ano, 10 mulheres são escolhidas para essa honraria especial, reconhecendo o seu destaque na vida pública e na incansável defesa por direitos femininos. É uma forma tocante de manter viva a memória e o legado dessa mulher extraordinária. Esse foi o nosso Mulheres da História de hoje, inspirado na história de Leolinda de Figueiredo Dautro. Você já conhecia a história dela? E já sabia qual que tinha sido o primeiro partido feminino fundado no nosso país? Deixa aqui o seu comentário. E claro, se você não deixou seu like lá no início do vídeo, não esquece de deixar agora, que ajuda muito a divulgação tanto do vídeo quanto do canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. E também, se você quiser contribuir com o meu trabalho, com o Mulheres da História e com esse projeto de trazer para o YouTube histórias de mulheres extraordinárias, o meu apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Vire um apoiador ou apoiadora do canal. E caso você queira contribuir diretamente com o meu trabalho como criadora de conteúdo, o meu pix está aqui na descrição também para quem sempre me pede. É isso, pessoal. Até o próximo Mulheres na História. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho